Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, o equipe é bom Veni na pica voltada e te faça festa Me liga mais tarde, vou adorar o mesa Gata me liga mais tarde, balada Quero acutir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol aiar Gata me liga mais tarde, balada Quero acutir com você na madrugada Dançar, pular, eu x vai dolar Cé 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 Gustavo liga e você Cé 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 Gustavo liga e você Si você, mi eu já Vou querer E pregar E depois Un amara Questa E hoje vai rolar Gata meni que vem soante malata Que era cunha que você anda Uma dúvida a dançar Polar A você e obu много E gata meni que vem såante malata Que era cunha que você anda Uma dúvida a dançar Polar E hoje vai rolar C estamosmar E você Gustavo Lima 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 e você Tchau, tchau